O pessoal da Modernagem me convidou para fazer um experimento com uma música da banda, do primeiro CD. Eu escolheria uma música e fazia um experimento de audiovisual. Daí eu escolhi Doce Avenida, que eu achava uma música bacana e me identificava muito com a música. Eu convidei um amigo meu, eu convidei uma amiga minha, que é atriz e esse meu amigo, que é filósofo, que eu acho que seria uma junção bem bacana, e convidei para fazer umas imagens, para fazer um experimento audiovisual. E eles toparam. Daí a gente pegou um carro e fomos numa parte bucólica ali, perto de São José do Mipibu, e fizemos as imagens numa tarde, e ficou bacana. Com essas imagens eu fui adaptando a um roteiro fictício, que não tinha roteiro, não teve roteiro nenhum. Então eu fui adaptando, botando a imagem que seria interessante depois da imagem, depois de outra, e rolou. O que eu uso bastante são sobreposições de imagens, que dá para dar um efeito mais psicodélico. O software me proporciona poucos efeitos, que são efeitos de espelho, efeito de estroba, pouca coisa. A maioria dos efeitos são feitos de captação das imagens. Por exemplo, o efeito que tem hora que o ator levanta um pano e sobe como se fossem uns insetos, uns pássaros, ou algumas coisas. Aqui ali são bolhas de água, que eu botei num vidro, num recipiente, e mexi e subi as bolhas. Aí sim, eu botei no programa, no software, inverti, deixei o escuro, deixei escuro, e deu aquele efeito. Em 1995 eu tive um envolvimento com uma banda, fiz parte de uma banda, e trabalhava paralelo com publicidade também, desde aquela época. Daí eu nunca larguei a música, e isso fez juntar a música com a parte de direção de arte. que sempre tive essa... a música sempre foi o meu combustível para tudo, para criar, para ter uma grande inspiração de Salvador Dalí. O surrealismo para mim foi sempre uma coisa que eu utilizei até na vida, no dia a dia, para fugir do convencional, nas coisas do dia a dia, mas sempre com o pé no chão. Na publicidade eu parto de um roteiro pré-estabelecido. Já na parte autoral, nos experimentos, eu fico mais à vontade, eu viajo. Aí eu capto as imagens, e dentro, em cima dessas imagens, elas próprias vão fazer o próprio roteiro, dentro da música. O processo de criação eu uso tudo, o que vier eu uso, é da água ao Photoshop, ao Vegas para a edição, entendeu? Essa luz que o surrealismo me dá, é que engloba tudo isso, e isso me deixa solto para fazer, para viajar, para ter os resultados que tem nos vídeos. A minha família, ela sempre foi metida com arte, do meu pai, o meu irmão, todos os meus irmãos, eles lidaram com arte, com desenho, desenho arquitetônico. E eu herdei isso deles, mais do meu pai. Daí eu, desde a infância, que eu admirava a fotografia, as cores, eu morava junto, perto de uma oficina mecânica, e eu ficava tirando onda e brincando com as peças de uma sucata que tinha do lado da oficina mecânica. Então eu utilizava, eu lembrei outro dia dessa parte, que eu utilizava um carburador de fusca como máquina fotográfica. Aí, eu não sei, eu acho que nasceu daí a minha, essa viagem de fotografia, de audiovisual, de imagens. O meu envolvimento com audiovisual, ele se concretizou até hoje, em clipes. Acho que foram nove ao todo. Mas que já tem um curta iniciado, que não sei quando vou terminar, acho que vai demorar um pouco. O meu primeiro clipe, eu por trabalhar com fotografia também, no dia a dia, estava com uma máquina que ela registrava um minuto, em movimento, ela filmava. Daí ela me provocou para que eu fizesse um experimento com um videoclipe. Aí ela me cutucou, vamos lá, vamos ver se saiu alguma coisa. Aí eu fui e chamei a Adriana Zambuja, um amigo meu, que tinha acabado de gravar um CD. Daí eu fiz o convite a ele, ele aceitou. O videoclipe, para mim, ele não é uma mera peça publicitária. É um experimento audiovisual. O videoclipe, para mim, ele não é uma mera peça publicitária.